O nosso apoio profissional na luta dos professores pelo piso. Aqui, isso é muito importante. O governo tem tentado agora caracterizar o movimento como um movimento político-partidário, que não é, mas que evidentemente tem o nosso apoio pela bandeira que a educação pública tem. Não é possível fazer educação pública sem melhoria salarial dos professores. Então, nós, inclusive, vamos contribuir com um fundo de greve para os professores, que estão organizando isso dentro do PT, chamar de UPDB, que é o seu governo também, a organizar também uma coleta de... É uma lei nacional, é bom tirar, né? É uma lei nacional. Eles estão defendendo uma lei nacional que o governo do Estado... E que o governo agora prepara um ataque, que nós estamos vendo aos servidores, via notas ofensivas ao movimento, sacadas à liberdade deles, e um movimento legal, uma lei, né? A gente queria expressar isso também, que a gente está atento a esse movimento...